BATALHA DA LENCASTRO E eu chego pra matar, é o Metrex mano, mas aqui eu vou metrificar Você vai petrificar, mas a sua pedra não é um delito, é um delírio Pode pá, então mano, você fumou e já subiu A fumaça meu parceiro, ela já te esculpiu Só que você vai ver que eu te mato nessa cidade A fumaça esculpiu, eu transformei em arte Por isso mesmo que eu faço, eu sou um astro Fazendo isso, conquistando o meu espaço Na batalha da LENCASTRO Mas antes disso meu parceiro, eu tive que conquistar o meu próprio casco Tá ligado meu mano? Eu falo pra tu, meu animal de poder É o tatu, mas eu vou fazer o bagulho e vou além Quando eu faço o meu freestyle, tá tudo bem Então, essa é a fita meu querido Fazendo rap, eu sempre tô assim E você tá iludido Eu faço o meu free parceiro até o fim O que é guiar? Ele te atacou, você vai deixar O que é guiar? Ele te atacou, você vai deixar Um, dois, dois, três, dois, um, rima Da noite pra geral, eu começo aqui na praça Olhando pro poesia dele, eu só acho graça Você não tá entendendo, é parafusa Falou que me pedrei, fica logo eu acostumado em matar medusa Eu não tô entendendo, esse cara tá afoito Hoje que você se parte quarto em oito Porque agora você vai dar fuga Eu até ouvi que você falou que se sente um ar tataruga Ou não, tá um tatu, você tomando u Mas agora eu vou falar, eu vou explicar pra tu Demorou, parceiro, que agora você se erra Você é um tatu, hoje eu te planto embaixo da terra Então você não sabe, agora tá em pedaço E você não entendeu, pra mim você é cabaço Relaxa, meu mano, que agora você se afunda A gente pode até competir, quem tem a maior unha Pra cava essa terra, embaixo dessa água Eu vou te explicar que agora você fica na látua O que é 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 E sangue, uou, uou, porra nele carai, pô 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 Então tudo bem, agora eu começo meu mano, eu já vou além Relaxa meu mano, entambam batalhando, e agora você é o trio, eu sou trem Então tudo bem meu parceiro, agora você não entendeu, então vai se fuder Eu lembro que a gente batou ano em paz e você ganhou, mas você vai perder Você vai perder, você vai entender, e agora eu tiro toda a sua confiança Você não tá entendendo, mano, que agora você não tem aliança Você não tá entendendo como eu sou preto, eu sou o menor sombrio Você ganhou de mim, agora hoje é vingança Porque vingança é um pato que come frio Você não sabia disso, meu parceiro, você até zoou de mim Eu passei daquela fase e agora eu te explico do começo ao fim Você não sabia, mano, que agora você não é um vagabundo Eu queria rima até bem mais, mas infelizmente é 45 segundos Mas eu vou te explicar que é muito pouco pra quem quer o mundo Vem congelar com a mão pra cima aí, gurizada Bão pra cima, menor Você é o trem, eu sou o trilho Eu não é sozinho, você é o trem, eu sou o trilho Você só anda no meu caminho Por isso eu faço um bagulho, meu mano Você toma, é leite ninho Porque você é um gurizinho que faz o rap devagarinho Mas tá tudo bem, mano Faço um bagulho, cê dá chilique Já se é devagarinho Poesia pode ser do David Surfando no beat Mano, você dá repeat Porque eu venho fazendo um bagulho Meu mano, eu te mato igual Deus matou Nietzsche ou o contrário Faço um bagulho, você é hilário Tá ligado, meu querido Que eu faço a rima do jeito que você tá ligado É precário Você até falou que eu sou um tatu embaixo da terra Porque eu tô dentro do caixão Mordendo suas pernas Por isso que você já acaba, meu mano Na moral, o tatu é tipo um animal que representa o Pantanal Família, por gentileza, bate palmas para os artistas aí primeiro, família Vamos que vamos Faz barulho, quem gostou do MC, Metrex Faz barulho, quem gostou do MC, Poesia Metrex Poesia Poesia, próxima fase Palmas para a Metrex Que deu as cara aí, família